Fala pessoal, graças e paz! O vídeo de hoje é para a gente falar sobre louvor congregacional. Simples, né? Louvor congregacional, mas que tem algumas aplicações que a gente deixa muito a desejar, né? O que é o louvor congregacional? É o louvor que a gente faz com toda a congregação. Mas qual o problema do louvor congregacional hoje que a gente vê nas igrejas? O primeiro ponto que a gente tem que ver no louvor congregacional é que a gente tem que colocar alguém para cantar que cante. Alguém que é da área do louvor. Esse é o primeiro ponto do louvor congregacional. Alguém que tem a voz para cantar. Alguém que saiba como louvar o hino congregacional. O que é que acontece? Às vezes é se escalado para fazer o louvor congregacional. Pessoas que não cantam, não entendem nada de louvor, inclusive não conhecem nem o hino da harpa que vai cantar. Aí quando vai cantar, ele mesmo que era para ser o ministro do louvor congregacional, é o primeiro a não saber o hino que ele vai cantar. Segundo ponto dentro do louvor congregacional. O que eu preciso fazer dentro do louvor congregacional? Escolher hinos que toda a congregação conheça, porque o louvor é congregacional. Quando eu escolho o hino que a congregação não conhece e eu canto só, perde o sentido do louvor congregacional. O que é diferente de você receber uma oportunidade para você cantar, é diferente do seu grupo cantar, é diferente do louvor solo que a gente chama como eletrônico, e aí você vai e canta aquilo que você ensaiou, e a congregação fica a escutar, quem sabe canta, quem não sabe fica somente adorando, mas o louvor congregacional, no louvor congregacional, você tem que escolher hino que toda a congregação conheça. Então, primeiro ponto. Tem que se escolher, quem faz a escolha, tem que escolher alguém que é da área do louvor. O segundo ponto é escolher hinos que toda a congregação conheça, para que seja cantado com toda a congregação. Porque a gente vê, as pessoas vão escolher os hinos congregacionais e nem ela conhece. Ou às vezes ela conhece, mas a igreja não conhece. Aí fica, não, mas a igreja tem que aprender. Não, ali no louvor congregacional não é para a igreja aprender naquela hora. Agora, se você quer que a igreja conheça o hino que vai ser entoado com toda a congregação, o culto de doutrina serve para isso. Eu gosto muito do pastor de Vitória, da Assembleia de Deus de Vitória, aqui em Pernambuco, que ele faz isso nos cultos de doutrina. Então, quando a igreja não conhece o hino, ele canta, e aí ele canta de novo. Até a igreja aprender, se possível, na outra semana ele repete de novo, porque a igreja vai aprendendo. No culto de doutrina. O culto de doutrina serve também não só para a aplicação da palavra, como para a igreja também conhecer alguns hinos da Arpas que não é conhecido. E aí, quando você vai cantar no domingo, com toda a congregação, aquele culto que a gente chama de culto de família, aí você aborda esse hino, porque aí a igreja já está conhecido já do hino. Então, tem que se escolher hino que toda a congregação conheça. Inclusive, a gente em músico também tem que fazer essa parte também. Geralmente, eu escuto muito as versões do hino pela harpa cristã cantada. A gente bota ali o play e aí a gente escuta a melodia. Então, tem que ser hino e isso tem que ser também uma ponte que tem que ser feita entre a pessoa que vai cantar e a parte musical, o eletrônico, para que haja uma interação e não fique aquele negócio bagunçado. E aí, quando a gente bota alguém que não sabe cantar, fica aquela bagunça. Porque nem a igreja conhece o hino, a pessoa que está cantando também é desafinada e o eletrônico não conhece. Aí, a gente já sabe no que dá e é o que mais a gente vê. Inclusive, eu sou culpado por isso também. E o terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a escolha do tom. Quem vai cantar o louvor congregacional tem que escolher um tom que seja insatisfatório para todo mundo. Porque, às vezes, as pessoas puxam o louvor congregacional num tom que é impossível para a congregação cantar. Porque ele tem já o timbre de voz dele, né? Ou ele ou ela canta naquela altura. Mas, quando você vai cantar o louvor congregacional, você tem que escolher um tom que fique confortável para toda a igreja cantar. Para que não fique gritando demais ou você também fique cantando abaixo demais, né? Então, você tem que escolher um tom que seja insatisfatório. E como é que você faz isso? Isso você faz em casa. Em casa, ou com um instrumento ou não, você já consegue fazer isso. Você colocar num tom que você acha que vai ser bom para todo mundo. Então, esses são os três pontos. Primeiro, você, quem faz a escolha, tem que escolher pessoas realmente que é da área do louvor. Segundo, é escolher hino que toda a congregação conheça. E o terceiro é você colocar um tom que seja insatisfatório para todo mundo. Para que toda a congregação cante na mesma tonalidade, sem ter excesso de gritos, né? E aí também fica confortável para todo mundo. Então, o louvor congregacional tem todas essas aplicações, né? Então, quando a gente vê, e a gente sofre muito com isso, porque, geralmente, nos louvores congregacionais, é colocado pessoas... Uma coisa que a gente mesmo vê também que, de certa forma, muita falha que se tem na nossa igreja, é que a pessoa que vem escalada para dirigir o culto, às vezes ele não canta, ele não entende nada de louvor, mas ele insiste em cantar os hino congregacionais, podendo perguntar à direção da campanha, ou ao presbito local, ou chamar alguém da mocidade para cantar, alguém que seja da área do louvor. Eu fico observando nas igrejas matriz. No tempo central mesmo, é todo mundo que canta os hino congregacionais? Não. Geralmente, quem puxa os hino congregacionais lá, ou é o pastor Luiz Mário, né? Ou o pastor Jaziel, se eu não me engano. Josiel é Jaziel. É pessoas que é da área do louvor. A gente vai escutar as matriz, as igrejas polo, sempre tem alguém que é da área do coral, ou da área do louvor, que canta os hino congregacionais. E, às vezes, as igrejas pequenas, quer botar todo tipo de pessoa para cantar o louvor congregacional, e aí não dá certo. Não dá certo, porque nem a pessoa que está indo cantar canta, nem sabe escolher o hino, e canta totalmente fora da tonalidade. Aí complica. Então, essa é a dica que eu dou para vocês que vão escolher equipe para fazer louvor congregacional. Você tem que escolher, não por amizade, você tem que escolher, de fato, quem canta. É a mesma coisa, você querer botar uma pessoa para tocar, que a pessoa não toca, não vai sair nada. Então, tem que ser cada um na sua área, gostando ou não, mas é para o crescimento da obra. E quando a gente fala em crescimento da obra, tem que ser o melhor. Valeu, fica na paz, um abraço e até a próxima.